Yamandu Costa, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 1980 Violonista, compositor, arranjador Especialista em violão de sete cordas, Yamandu Costa constrói composições e releituras de composições clássicas da música latino-americana explorando as possibilidades do instrumento, na mistura de diferentes ritmos com base no improviso e na performance Além dos discos que escuta na infância, seu pai, Algacir Costa, violonista, trompetista e professor de música, e sua mãe, a cantora Clarim Marson são os responsáveis pelo seu interesse pela música e pelas primeiras aulas de violão Ainda criança, no Rio Grande do Sul, participa de programas de rádio Tem aulas de violão dos sete aos quinze anos, mesmo período em que acompanha o grupo Os Fronteiriços, de seu pai Depois, tem aulas com violonista argentino Lúcio Yanel, 1946 Aprende a tocar violão de seis, sete, no qual se especializa em oito cordas Yamandu transita entre diferentes estilos, como choro e música clássica mas também traz em seu repertório ritmos tradicionais gaúchos aprendidos em seu local de origem como milongas e xamames, além de estilos latinos, como o tango Em 1999, grava o disco Independente de Yamandu, que inclui no repertório Samba do Avião, de Tom Jobim, 1927, 1994 e Lamento do Morro, de Garoto, 1915, 1955 Em 2001, lança o disco Dois Tempos, com Lúcio Yanel No mesmo ano, ganha projeção nacional com seu primeiro álbum solo, Yamandu Além de composições próprias, como o Xamame, Cristal e a Baneira Yamandu faz releituras de temas como o Brajeir, de Ernesto Nazareth, 1863, 1934 e Flamengo, de Bonfiglio de Oliveira, 1891, 1940 As influências latinas aparecem em diversos de seus trabalhos O disco em que elas sobressaem é El Negro Del Blanco, 2004, ao lado do clarinetista Paulo Moura, 1932, 2010 Neste trabalho, são registrados temas como Do Herme Negrito Atalalpa e O Panquila Paloma Sebastián Iradier e Valsa Venezuelana nº 3 Antônio Lauro Em 2003, lança Yamandu ao vivo, com apenas dois temas Céus Samba Meu Itareco nº 1, em parceria com Rogério Souza Com projeção internacional, realiza concertos e grava alguns álbuns em estúdios estrangeiros Entre eles Tokyo Session, Ida e Volta, Lida, 2006 Gravado no Brasil, mas com algumas faixas tiradas de apresentação no Melbourne Jazz Festival E em 2007, é solista convidado da Orchester National de France, com regência de Kurt Mazur, 1927, 2015 No Concerto da Anistia Internacional, em Paris Com amplo domínio técnico sobre o violão de sete cordas, desde seu surgimento Ele é comparado com o violonista carioca Rafael Rabello, 1962-1995 Assim como o Rabello, é discípulo da mesma linhagem de Dino Sete Cordas, Meira e Baden Powell, 1937-2000 Condensando estilos e linguagens de cada um deles Além da influência desses músicos, Costa imprime identidade própria na forma de tocar Como é mostrado nos arranjos feitos em diferentes discos para as músicas Sons de Carrilhões De João Pernambuco, 1883-1947 Lamentos do Morro, de Garoto, Meu Avô De Rafael Rabello e Manhã de Carnaval, de Luiz Bonfá, 1922-2001 E Amandu usa o violão de sete cordas para renovar, através de releituras, clássicos da música latina-americana Além do virtuosismo e domínio técnico no instrumento, Costa é criticado pelo excesso, marcado por andamentos muito acelerados e grande quantidade de notas, suando, para alguns, com pouco brilho e nitidez No decorrer dos anos, passa a equilibrar momentos de virtuose com outros mais contidos e equilibrados, colocando a música também a serviço do sentimento e da emoção Nesse sentido, nota-se um amadurecimento principalmente em trabalhos em duo, com Paulo Moura, Dominguinhos, 1941-2013, Hamilton de Holanda, 1976, e Walter Costa Nos discos registrados com esses músicos, aprende a dosar momentos em que ganha destaque como solista com outros em que atua como acompanhante Tocando com equilíbrio e fazendo caminhos harmônicos e linhas de baixo muito originais, criativos e complementares às melodias e aos improvisos de seus parceiros Como compositor, Amandu Costa realiza uma obra pensada para uma linguagem violonística, mas também escreve temas para outros instrumentos, como o samba do véio, cochichado e luz da aurora, feitos em parceria com Hamilton de Holanda As composições são reflexo de seu aprendizado como instrumentista Ele não se limita a interpretar obras de apenas um gênero compondo em diferentes estilos, como o choro pro-gago, o samba pro-rapa, ritmos tradicionais gaúchos como chamamé e latinos como a banera Também compõe a suíte interiores para violão de sete cordas, bandolim de dez cordas e orquestra, escrita pelo violonista em parceria com Hamilton de Holanda, com orquestração do violonista Paulo Aragão, em encomenda feita pelo maestro Roberto Minczuk, com estreia em 2011, em concerto com a Orquestra Sinfônica Brasileira, OSB E Amandu Costa trabalha renovando a música popular brasileira e latino-americana através do improviso e da exploração do violão de sete cordas, levando mais em consideração a possibilidades do instrumento e a performance do que as exigências de uma interpretação fiel à composição Então, vamos lá.